Olá pessoal, a todo mundo que acompanha o nosso canal, aquele grande abraço, graças a Deus, podendo fazer mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vim falar da nossa escolha de touro aqui, que a gente até colocou um vídeo há tempos atrás quando a gente buscou, mas eu ainda não fiz um vídeo sobre ele. É o Bonsmara, é o touro que a gente escolheu aqui. As nossas vacas são de grande maioria Nelore, e as que não são Nelore são cruzadas, aneloradas, algumas Girolanda e outras F1 Aberdin, Angus. Então o que eu queria falar hoje é sobre a heterose, o choque de heterose que tem entre o touro taurino e as vacas zebuínas, e também a heterose que dá o tricross em cima das F1 Angus. Exemplo, aquela ali, é o F1 Angus, esse Bonsmara com ela vai dar um tricross, um bezerro tricross, não sei se vocês já ouviram falar. Em cima das Nelore e das aneloradas, ele vai dar o cruzamento industrial, que é conhecido como cruzamento industrial. Por quê? Ele vai dar o choque de heterose, o choque do sangue de um taurino, versus o sangue de uma zebuína, de uma vaca zebuína, Nelore, igual essas aqui. Esse choque de heterose vai produzir um bezerro mais pesado. Ok, pessoal? Por isso que o bezerro cruzado aí, ele vale um pouco mais. O pessoal da minha região aqui está vendendo pelo peso do bezerro. Estão se pagando hoje R$ 11 a R$ 12,00 no bezerro cruzado, tanto fêmea quanto macho. Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje. A escolha minha aqui foi o Bonsmara, porque ele cobre muito bem a campo. Inclusive esse daí, ele veio para cá com 12 arrobas e ele já veio servindo já. Já correu várias vacas, já faz dois meses que ele está aqui e pelo jeito está dando um bom resultado. Vamos ver daqui nove meses aí, os Bonsmarinha caindo no pé aí da vacada. Eu sei que tem várias opções, tem a mais conhecida delas é a IATF, que é a inseminação. Daí você usa, o pessoal aqui usa muito o Aberdeen Angus. Porém o Aberdeen Angus aqui para nós, se a gente for cobrir a campo, eu não tive ainda, estou falando sobre informação de terceiros. Mas daí ele não cobre igual o Bonsmara e nem igual o Senepol, que o Senepol também cobre muito bem. Eu optei pelo Bonsmara nesse primeiro momento, foi por questão de oportunidade mesmo de compra, mas eu gosto também do Senepol e também tenho vontade. Eu acredito que o próximo que eu vou comprar aí é o Brafford. Esse é o que eu estou focando aí, eu acho que talvez eu vou comprar um Brafford para pôr junto com a vacada também, para fazer o mesmo, dar o mesmo choque de heterose. É um touro muito pesado mesmo, que vai dar um bom resultado. Vamos ver aí. Mesmo porque se der certo de iniciar o projeto de recria, talvez eu vou pegar um pouco de novilhas já para recriar a piserradinha Bonsmara, então nesse caso eu tenho que pôr um outro touro para cobrir lá e provavelmente vamos ver se eu consigo um Brafford. Ok pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem curto, bem específico, falando sobre o choque de heterose entre a raça taurina e o zebuíno. O Bonsmara, ele não é um gado europeu lá daquelas regiões mais frias da Inglaterra, igual ao Aberdeen, porém ele é da África do Sul, quem quiser dar uma pesquisada aí vai encontrar bastante material. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dos nossos mais de 6 mil amigos presentes aqui no canal Trocando Ideias sobre Pecuária. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.